Gente, adivinha que shopping é esse que eu estou? Quem sabe que shopping é esse aqui? Olha como ele tá lindo. Olha como ele tá lindo, gente. Me diga aí, quem sabe de onde é esse shopping? Se vocês conhecem esse shopping. Por sinal, ele tá lindo. É, ela passou na tua frente. Eu entendo que o senhor passou na tua frente. Eu entendo que o senhor passou na tua frente. Tá lindo, né, Alice? Vem cá, Alice. Vem cá, Alice. Vem cá, Alice. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. 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 Esse aqui é lilás. Esse aqui é um rosinha mais claro. Mas não tem problema não, que os dois são uma florzinha. Olha que linda. Pronto. Agora esse aqui eu não sei dizer quanto foi não, porque foi presente, né? E é isso, meu Deus. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.